Olá meus caras, tudo bem? Trago para vocês aqui informações muito boas e referentes ao ETE PE 2020 barra 2021. Eu deixei de postar alguns vídeos aí pelo bom tempo aí, por um tempinho já, alguns dias, mas estou voltando aí para estar ajudando vocês também, aqui também no IFPE 2020 barra 2021. Espero ajudar vocês aí com as informações que estou dando para vocês. Fica até o final aí que eu vou estar dando uma informação muito boa aí para vocês no final, tá? Essa informação aqui você não deve perder. Se vocês pular o vídeo aí, vocês vão estar perdendo muita coisa aí no decorrer desse vídeo, beleza? Se você puder compartilhar com os amigos de vocês, também eu agradeço. Então vamos lá para o vídeo. Primeira coisa, o IFPS ano, como já foi dito já por mim aí, em outros vídeos que eu já fiz, é que o IFPS ano agora vai ser por nota, né? Todo mundo já sabe disso, então por nota. E qual vai ser a nota? A nota do oitavo ano, certo? Nova do oitavo ano. Então essa aí vai ser exatamente a nota que vai ser cobrada para classificar você para o IFPE. E o que que essas notas me falam no caso? Vai acontecer o seguinte, ela você pega cinco matérias, né? Língua portuguesa, que no caso é o português, matemática, certo? História, geografia, geografia e ciências, certo? Então aí você está observando aí que eu tenho cinco matérias aí a ser analisado nela. E qual é o critério maior? Como é que eu vou saber que eu vou passar? Nela vão ter pesos. Pesos que vai ajudar você a se classificar ou desclassificar. Depende bastante. Então o peso de português é exatamente peso 2. O peso de matemática também é peso 2. O peso de história, peso 1. Geografia, também peso 1. E ciência, também peso 1. Então se você observar direitinho, isso aqui é o critério. O critério aqui fala na questão é que se português, as duas aqui, forem maiores, as maiores notas aqui, as maiores notas forem em português ou em matemática, significa dizer que você terá uma chance maior de poder entrar. Então quanto maior você for passando, quanto maior for sua nota, você vai subindo na sua classificação, você vai ficando no topo. Se alguém passou, teve uma nota maior, ela vai ficar na sua frente e você vai ficar no segundo. Se aparecer uma pessoa maior, você vai ficar no terceiro. Depois você bota para o segundo de novo. Então vai ficar nessa situação aí. Então aí dependendo de sair no final, eles vão ver a classificação de que você ficou e vai saber se você passou ou não. Lembrando que também tem remanejamento também, tá bom? Se você ficar ali fora das vagas, aquelas pessoas que estiverem fora ali, que notam e giram os critérios que o IFP vai estar cobrando, vocês vão ficar fora e aquele que está abaixo do remanejamento vai ser um subir. Então o primeiro critério de nota vai ser esse. Pesos, peso 2 português, peso 2 matemática, 1, 1 e 1, ciências, história, geografia. Se tirar a maior nota em português e matemática, você tem uma chance maior de passar. E lembrando que vai ser trabalhado com a nota do oitavo ano, certo? Essas são as primeiras coisas que eu tenho para falar a vocês aqui. Qual é a média que é usada para trabalhar com esse tipo de prova? Que esse tipo de cálculo aqui é chamada de média média ponderada. Eu trabalhei muito isso nas revisões para a prova do ETE. Muitos de vocês viram isso aí. Média ponderada. É aquela média que tem média e tem peso, certo? Cai muito em provas isso. Esse ano como IFPE não terá prova, mas os outros anos sempre caíram questões de média ponderada. Mas é uma questão que você tem que trabalhar, estudar ela, gravar ela, porque vocês vão aprender isso depois e vão trabalhar isso em provas também lá na frente. Então vamos continuar aqui. Aí eu falei para vocês que eu ia dar um coisinha no final. Foi isso que ia ficar seu finalzinho aí. Então também eu vou dar um exemplo aí para vocês. Esse exemplo vai ser a partir de agora. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos supor, certo? Que o aluno Marcos Torres, vou botar aqui um exemplo, eu mesmo, tá? Para não cair o nome de ninguém. O exemplo do aluno Marcos Torres, que sou eu, certo? Ele tirou a nota, exemplo. Tirou 7 em matemática. Tirou 8 em português. Tirou 6 em história. E tirou 7 em geografia. Deixa eu melhorar aqui. Geografia. E para finalizar, tirou 6 em ciências. E agora, professor, o que eu tenho que fazer com isso aqui? A média ponderada, média ponderada, é sempre o quê na questão? Pelação do assustamento também, certo? Então aí está, para vocês aí, um critério aí da formulazinha da média ponderada aí para cada um de vocês aí. Beleza? Se você já está gostando dessa informação aí, pessoal, taca o dedo aí no likezinho aí para estar ajudando o canal do professor Marcos Torres. Beleza? Então vamos lá. Então como é que explicaria isso, professor, na prática? Então vamos ver. Média ponderada, MP. Vou passar a linha aqui. E vai trabalhar assim. Qual foi a primeira nota que ele tirou? Ele tirou 8 em matemática. Ele tirou 8 em matemática. Qual foi o peso em matemática? Peso 2, que a gente já viu. Mais em cima. Mais a nota de português, que é 8. Multiplicado pelo peso 2 também, né? Porque português em matemática é um peso 2. Mais a nota de história, que é 6. Multiplicado pelo peso, que é 1, que a gente já sabe. Depois, multiplicado por 1, do mesmo jeito. E embaixo eu boto o quê, professor? Embaixo eu boto os pesos. Esses pesos que estão aqui. Todos eles. O 2 somado com 2, somado com 1, somado com mais 1, somado com mais 1. São 5 notas, não é isso? Pronto. Então a média ponderada vai ser o quê? Eu vou multiplicar aqui agora. 16. 16 também. 6 vezes 1 vai dar 6. 7 vezes 1 vai dar 7. E 6 vezes 1 vai dar 6. Só recapitulando. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 16. Certo? Só que aqui não é 8. Aqui seria 7, né? Eu tenho colocado aqui errado. 7. Porque aqui, 7. Então, vamos lá. Isso vai ser 14. Vamos lá. Corrigindo certo aí. Então, ficou 14, 16, 6, 7 e 1. Tá? Seguindo aqui o padrão como está aqui. Embaixo, 14 com 16 vai dar 20, 30. 30, 30 com 13 vai dar 43. O mais 6 vai dar 49. Não é isso? Somando tudo. 14 com 16, com 6, com 7 e com 6. 14 com 16 vai dar 30, 40. 40 com 13 aqui. 6 mais 7 dá 13. 40 com 13. Tá errado aqui. 40 mais 13 mais 6. O que é isso, professor? 59. Então, 59 dividido por 7. Vamos dividir isso aqui. 59, 7. 8 vezes 7 vai dar 56. Não é isso? Para 59, vai dar 3. Não tem nada. 30 tem quantas vezes 7? 3 vezes 7 dá 21. 4 vezes 7 dá 28. Dá 4. Então, a média aproximadamente aqui é 8,4. 8,4 para a média lá ainda é considerado como 8, tá? Esse 4 aqui é menor do que 5. Mas vamos deixar 8,4 assim. Então, o aluno que tirar acima disso aí, ele passa de você. O aluno que tirar abaixo disso aqui, ele vai tirar abaixo de você. No caso, ele vai ficar abaixo da classificação e você vai ficar em primeiro e assim sucessivamente. Você tirou 8,4 e alguém tirou 8,3. 8,3 vai ser segundo. 8,2 vai ser terceiro. E assim sucessivamente, certo? E aí, você vai ter uma base de como vai ser a classificação aí para o IFPE deste ano. Entendeu? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou dessa informação, se inscreve no canal para ser notificado a partir de agora de muitas informações que vai estar surgindo para vocês referente ao IFPE. Bom, até o próximo vídeo, se Deus quiser.